A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia compreendendo a discussão e apresentação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3001, 2015, em primeiro turno, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os cartórios sediados no Estado incluírem nas escrituras públicas o nome e a inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Cresci, da pessoa física ou jurídica responsável pela intermediação de negócios imobiliários e da outras providências. Autor, deputado Isauro Calais, que está presente na nossa reunião de hoje. Relator, deputado Ivair Nogueira. Indaga ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Com a palavra, o relator, deputado Ivair Nogueira. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 3001, 2015. De autoria do deputado Isauro Calais, o Projeto de Lei, em tela, dispõe sobre a obrigatoriedade de cartórios sediados no Estado e incluírem nas escrituras públicas o nome e a inscrição do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Cresci, de pessoa física ou jurídica responsável pela intermediação de negócios imobiliários e da outras providências. A proposição foi examinada preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. A Comissão de Trabalho, da Previdência e da Sena Social perdeu o prazo para emitir o seu parecer e a inscrição é uma matéria que foi remetida ao exame dessa Comissão de Caderação e Finanças e Finanças e Sementárias em atendimento à solicitação contida no requerimento 3.207-2018 do deputado Isauro Calais, de conformidade com o disposto 140 do Regimento Interno. Nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 8º do Regimento Interno, passamos a analisar a proposição. O projeto de lei interna estabelece a obrigatoriedade de inclusão do nome e do número da inscrição no Conselho General de Corretor de Imóveis Cresce de pessoa física ou jurídica responsável pela intermediação do negócio imobiliário nas escrituras públicas sendo lavradas nos cartórios sediados do Estado. Caso não haja intermediação da pessoa física ou jurídica, esse tipo de texto, esse tipo deverá, do mesmo modo, constar na escritura e institui ainda o pagamento de multa no caso desse cumprimento da lei. Na justificativa, o autor destacado é importante de se reconhecerem nos serviços prestados pelos corretores de imóveis, nos exercícios suas atribuições e de se resguardar nas partes envolvidas nas operações imobiliárias. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar da matéria, entendeu que os requisitos da estrutura pública ou meio de prova dizem respeito ao direito civil, razão pela qual não há probabilidade jurídica de implementação da medida em questão por ferir o inciso do disposto, o artigo 22, inciso 1º da Carta Magna, o qual confere à união competência privativa para as leis lá sobre o direito civil. No entanto, verificou-se, tramita na Câmara do Deputado, o projeto de lei nº 1.809, de 2011, que altera o artigo 3º da Lei nº 6.532, 12 de maio de 1978, que regulamenta a profissão de corretor de imóveis, o qual determina a inserção do nome desse profissional e seu respectivo registro do cresce nas transações imobiliárias. Além disso, apontou também que em alguns estados da federação já existem medidas semelhantes previstas em lei. Dessa forma, aquela comissão se manifestou favoravelmente à proposição. Como a Comissão de Trabalho da Previdência Social perdeu o prazo para emitir seu parecer sobre a matéria, ela foi remitida ao exame dessa comissão nos termos indimentais. Do ponto de vista financeiro, orçamentário, espero, aspecto que compete a essa comissão analisar, o projeto não cria despesa para o Estado e, portanto, não fere a lei de responsabilidade fiscal. Assim, tendo em vista a importância do tratado da manifestação favorável da Comissão de Constituição de Justiça, entendemos que a matéria merece prosperar nessa casa. Diante de exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3001-2015, de sua forma original. Esse é o nosso relatório, senhor presidente. Em discussão, aparecer com a palavra o deputado Isauro Calas. Bom dia, presidente Cássio. Agradecer a presença do deputado Felipe Etchier, agradecer ao deputado Ivain Nogueira pelo esforço de estar aqui, pelo esforço de fazer esse parecer e agradecer pelo parecer, pela importância da matéria. Essa matéria foi discutida no governo e, para que os deputados possam ter uma noção, nós temos milhares de corretores de imóveis devidamente registrados com o Cresce, que trabalham vendendo, agenciando imóveis no nosso Estado de Minas Gerais e, muitas vezes, nós temos inúmeros cidadãos espalhados pelo Estado que não têm nada a ver, presidente Cássio, com o segmento imobiliário e que essas pessoas atuam vendendo imóveis, fazendo corretagem de imóveis sem a devida inscrição no Cresce. Então, quando elaboramos esse projeto de acordo com os representantes do Cresce, do segmento de corretagem de Minas Gerais, nós temos dois motivos para isso. O primeiro, gerar impostos para o Estado, porque, a partir do momento que o cidadão vai ter que constar na sua escritura o nome e o número do Cresce, ele está, obviamente, contribuindo com impostos para o nosso Estado. E, segundo, para tirar muitos cidadãos, não vou dizer, como alguns falaram em outras comissões, cidadãos picaretos, nada disso, cidadãos que não têm nada a ver com o segmento imobiliário, porteiros, motoristas, cidadãos de outras profissões agenciando corretagem, vendas e compra de imóveis em Minas Gerais. Então, para dar uma tranquilidade ao segmento, para fazer justiça e, obviamente, para que o cidadão possa contribuir ao vender e ao comprar um imóvel, nós apresentamos esse projeto já agradecendo essa comissão pelo esforço de todos, do deputado Cássio, do deputado Filipe, do deputado Ivaí, por estarmos aqui agora, dos funcionários da Casa, para aprovarmos esse projeto. Muito obrigado, presidente Cássio, muito obrigado, Ivaí. Eu que agradeço, deputado Isauro Calais, continuo em discussão o parecer, não havendo quem queira discutir novamente, em votação o parecer. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Indagam, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo, nós vamos passar para o encerramento, mas eu quero antes dizer e agradecer a todos os membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que, durante esse primeiro semestre, nós conseguimos realizar e cumprir todas as atribuições atinentes à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, tendo ontem um dia muito importante aqui na Casa Legislativa Mineira, que foram votações de importantes projetos de lei para toda a população mineira. Dentre elas, a PEC, que faz com que o Estado de Minas Gerais tenha a obrigação de cumprir o piso salarial da classe dos professores da rede pública estadual de Minas Gerais. Esse foi um avanço enorme, mas como nós estamos passando também por sérias dificuldades financeiras e orçamentárias do nosso Estado, eu quero aqui também dizer que a Assembleia Legislativa ontem, num acordo entre oposição, situação, entre todos os 77 deputados estaduais da Assembleia, conseguimos também votar matérias que deem condições para que o Estado de Minas Gerais tenha suporte financeiro para poder honrar esses compromissos com os servidores públicos, principalmente, e com a população mineira através da prestação do bom serviço que todos mineiros e mineiras merecem e precisam. Então, dessa forma, eu quero agradecer a participação de todos os membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, do nosso presidente, Tiago Ulisses, de todos os membros e de todos os parlamentares. Pela ordem, senhor presidente, só que... Com a palavra, o deputado Felipe Etchê. Eu quero aproveitar aqui, a tribuna da Assembleia da Comissão de Finanças para convidar a todos os convencionais do PTB, do Estado de Minas Gerais e daqui da capital, para estarmos, no dia 23, às 15 horas, na sede estadual do PTB para a Convenção Estadual do Partido, onde sou o pré-candidato a deputado federal, e o 14 estará reunido para decidir os seus rumos, e nós estamos convocando para segunda-feira agora, dia 23, às 15 horas, todos os convencionais para essa grande reunião do partido, uma reunião cívica e também uma reunião de decisões. Muito obrigado e devolvo a palavra dizendo que, V. Exª, é brilhante a presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado Cássio Soares, deputado atuante, brilhante e trabalhador. Eu que agradeço, deputado Felipe Etchê, pelas palavras, sucesso na atividade parlamentar e partidária também, e nos desafios vindouros. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os deputados membros da comissão para a próxima reunião ordinária.